E aí meus amigos são paulinos, minhas amigas são paulinas, tudo bem? Torcedores de outros times, sejam bem-vindos. O São Paulo enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, válido pela 32ª rodada. Um jogo dificílimo, né? Pelo que as duas equipes vêm fazendo agora nesse campeonato. A gente não espera muita coisa do São Paulo, mas vamos torcer, vamos acompanhar. E vamos falar um pouquinho desse jogo nesse vídeo. Meu nome é Seiji, volto daqui a pouco depois da vinheta. Retornando aqui meus amigos e minhas amigas para mais um vídeo de pré-jogo no canal Doutor São Paulino. Deixe os comentários aqui embaixo, né? O que vocês acham que vai acontecer nesse jogo no clássico Choque Rei? O São Paulo ganha, vai ser mais um vexame. Deixe os comentários aí, é bom saber a opinião de vocês. E aproveite também, deixe um like que fortalece muito o canal, ajuda na divulgação. E se você não for inscrito, se inscreva e acione o sininho para receber as novas notificações. Quero lembrar a todos vocês que a gente está na campanha para os mil inscritos. E chegando a essa marca aí, a gente vai fazer um sorteio aí de alguns prêmios, né? Dentre eles, uma camisa oficial do São Paulo, né? Então, já vai se inscrevendo aí, né? Para a gente chegar logo a essa marca aí. E desde já, deixo meu agradecimento a todos vocês. E comentar aí um pouquinho sobre essa partida, né? O São Paulo aí enfrenta o Palmeiras aí num clássico, o clássico famoso aí, Choque Rei. Vai ser no Allianz Parque, né? Onde o São Paulo não tem muita vantagem, né? O São Paulo tem peço-resultados lá nesse estádio. E eu não acredito aí que vai dessa vez que o São Paulo vai fazer um bom jogo, né? O São Paulo tem vitórias lá. Já tem três vitórias. Vou colocar o retrospecto aqui para vocês verem. Mas não foi nenhum das três vitórias, nenhum jogo excelente, né? E o São Paulo tem muita dificuldade em enfrentar o Palmeiras nesse estádio aí. E agora, pelo tudo que vive as duas equipes, né? Nesse momento, o Palmeiras aí, né? Preste a ser campeão brasileiro, né? Não vejo aí outro time conseguindo alcançar o Palmeiras. Mesmo matematicamente o Inter conseguindo ultrapassar, né? Mas no campo a gente vê que dificilmente vai ser ultrapassado o Palmeiras. E o São Paulo vivendo mais uma crise aí. Mais uma crise nesses dez anos que o São Paulo vive esse jejum de títulos, né? E mais uma vez, mais um final de temporada melancólico, né? Que a torcida tem que sofrer, tem que passar. Mais uma vez, a gente tem que aguentar esse sofrimento, né? Então, não acredito muito em vitória, né? Mas, né? A gente vai torcer, né? Vamos acompanhar o jogo, né? Mas já sabendo aí, né? Que pode acontecer uma tragédia. Mas vou torcer, vou acompanhar, né? Não vou deixar, não vou desistir desse time aqui nunca, né? Tá? E já falei aqui sobre retrospecto, né? Vou colocar aqui na tela pra vocês, né? O retrospecto do São Paulo jogando no estádio do Palmeiras, né? Senta primeiro, né? Se vocês estiverem vendo o vídeo em pé aí, senta primeiro, né? Pra não desmaiar, né? Porque os números são assustadores. Tá aí o retrospecto do São Paulo do Allianz Parque, né? Até hoje foram 16 jogos, né? O São Paulo venceu três vezes apenas, né? Dois empates e 11 derrotas, né? O São Paulo é o time que foi mais derrotado pelo Palmeiras, né? No seu estádio, né? O time que mais perdeu pro Palmeiras no Allianz Parque é o São Paulo, né? Essas três vitórias que o São Paulo teve, né? Foi aquela vitória com o Diniz ainda, né? Dois a zero, né? O Pitec do Palmeiras era o Luxemburgo ainda. Foi a primeira vitória do São Paulo na Allianz, né? E a segunda foi com o Crespo. Com aquele um a zero, né? No gol do Pablo. No Paulista de 2021. De um a zero. E a terceira vitória foi já com o Rogério Senne, né? Dois a zero, né? Que o Palmeiras entrou com o time bem reserva, né? O Abel Ferreira tava já pensando já na Libertadores, na final Libertadores. E aí escalou um time bem reserva e o São Paulo conseguiu vencer, né? E esses dois empates, né? É bem interessante falar também, o São Paulo empatou duas vezes, né? Com o Palmeiras no Allianz. De zero a zero, né? E foi um a zero a zero, né? E o São Paulo conseguiu vencer nos pênaltis, né? De uma vez, né? Naquele Paulista, né? Se não me engano, em 2019, né? E tivemos onze derrotas, né? Onze derrotas. E derrotas, né? Bem tristes, né? A final do Paulista, a gente vai lembrar, teve a derrota na Libertadores, né? Que foi a primeira desclassificação pro Palmeiras no torneio internacional, né? O São Paulo nunca tinha sido derrotado pro Palmeiras, né? Assim, no mata-mata, né? Da Libertadores. E foram derrotas, né? Bem amargas, né? E o São Paulo conseguiu fazer dez gols lá no estádio, né? Que dá uma média de 0,62. E sofreu 33 gols, né? Que dá uma média de 2,06. Então, uma média aí de mais de dois gols, né? E o São Paulo não conseguiu... Não tem uma média nem de um gol marcado no Allianz, né? Então, um retrospecto bem abaixo, né? Um retrospecto bem abaixo, né? E aí você vê, né? Esse retrospecto juntando o que as duas equipes estão vivendo hoje em dia. Essa crise do São Paulo, né? Não dá pra acreditar numa vitória, né? Mas futebol... Futebol tem dessas coisas, né? Às vezes acontece uma zebra, né? Porque o São Paulo vencer o Palmeiras hoje é zebra. Eu coloco, né? Vocês, né? Não sei se vocês são da minha época, né? Mas lembra? Tinha a zebrinha lá da loteria esportiva, né? E ela sempre parecia, né? Quando tinha um resultado... Tinha um resultado que era zebra, né? Então, o São Paulo... Se o São Paulo vencer amanhã... Eu considero como zebra, né? Mas pode acontecer... Pode acontecer futebol... Futebol é maravilhoso por causa disso, né? Nem sempre o melhor ganha, né? Mas tudo que vem envolvendo essas duas equipes esse ano... Não creio aí numa vitória... Mas repito... Vou torcer, vou acompanhar... Vou aqui vibrar, né? Acompanhar... E fazer de tudo, né? Passar uma energia, né? Se eu pudesse fazer os jogadores ali se mexerem... Eu faria, né? Mas vou mandar toda a energia positiva que eu puder para esses jogadores... Que a gente sabe ali que eles não respondem muito bem a pressão, né? E vamos falar também da ficha técnica, né? Vou colocar a ficha técnica aqui para vocês... Falei, né? A 32ª rodada, né? O jogo vai ser domingo, né? 16 de outubro... Às 4 horas da tarde... O árbitro é o Flávio Rodrigues de Souza... Um árbitro meio complicado aí, né? Não é dos melhores, né? Árbitro bom, né? Tá difícil... O assistente 1 é o Alex Ang Ribeiro... E o assistente 2 é o Daniel Paulo Zioli... O quarto árbitro é o Lucas Caneto Belotti... E o... E o... A árbitra do VAR é a Dayane Caroline Muniz dos Santos, né? Estão todos aí de São Paulo, né? Reforçando aí o que eu falei no vídeo passado, né? A Dayane Caroline... Né? Ela estava no VAR naquele jogo no Itaquerão... Corinthians 1, São Paulo 1... Né? Que teve aquele toque de mão, né? Aquela manchete do... Né? Aquele jogo de vôlei do Renato Augusto... E que não foi marcado pênalti para o São Paulo, né? E a Dayane estava no VAR... Né? Então é só para... Para deixar... Só para deixar... É... Frisado aqui, né? Que a gente sabe o que aconteceu, né? E o São Paulo, né? São Paulo... Né? Não... Não barrou, né? A presença dela nesse... Mais um clássico aí, né? A transmissão será pela Globo e Premiere... Né? Então aí teremos uma transmissão... Em TV aberta... Muito bom, né? E... São Paulo, né? São Paulo, como eu falei, né? Não tem... Não tem força de bastidor, né? Né? Nada contra a Dayane, né? Por ser mulher, nada... Né? Né? Eu acho muito legal a presença feminina no futebol... Né? Mas... Ela teve essa... Esse problema aí... Num clássico, né? Num clássico... Que o São Paulo jogou fora de casa... Com toda a pressão da torcida adversária, né? Né? Quem pode dizer que... Né? Não vai acontecer algum lance polêmico ali... Né? A favor do Palmeiras... Que ela não... Ela pode não... Não... Né? Não ir contra... Não ir contra o Palmeiras, né? Favorecer o time da casa, né? Mas o São Paulo... Né? Como outros youtubers vem falando... Vem frisando, né? O São Paulo é zero em bastidor, né? Vamos aí falar de escalação do Palmeiras, né? Que é bom a gente colocar também, né? Uma provável escalação do Palmeiras aí... Né? É o Everton... Marcos Rocha... Gustavo Gomes... Murilo e Piqueires... Danilo... Zé Rafael... E Gustavo Scarpa... O Mike... Dudu... E o Merentiel... O Mike ali fazendo uma improvisação, né? Do Abel Ferreira... Né? E... O... O Abel Ferreira tem um desfalque aí, né? O Rony tá suspenso... Com cartão amarelo... Né? E o volante Jailson... E o Veiga... Né? Passaram por cirurgia... E não deve voltar esse ano ainda... Então... É... Grandes desfalques aí... Para o Palmeiras, né? O São Paulo... O São Paulo... Né? Vem aí com... Com modificações também... Né? Devido a... A lesões... E desfalques, né? O São Paulo deve vir com esse time aí... Felipe Alves... Igor Vinícius... Miranda... Ferraresi... Reinaldo... Pablo Maia... Rodrigo Nestor... Galopo... Ou Marcos Guilherme... Né? Não sei o que o Rogério quer fazer com o Marcos Guilherme, né? Mas... Tudo bem... E Patrick... Luciano... E Caleri... Né? O São Paulo... Tem um desfalque aí com... Diego Costa... E o Alisson... Que estão lesionados... Né? O Alisson apresentou... Uma lesão agora no último treino... Né? E... E... Os suspensos são... O Léo e o Rafinha... Né? O Léo foi expulso... Né? E o Rafinha tomou o terceiro... Amarelo... Né? O São Paulo tem os seguintes pendurados... Para esse jogo, né? Que aí não enfrenta o... Né? Se tomar o terceiro amarelo... Não enfrenta o Curitiba na quinta-feira... Igor Vinícius... Pablo Maia... Nestor... Nicão... André Anderson... Alisson... E Luciano... Né? O Alisson não vai jogar... Né? Eu acredito que também o Nicão não deve ser relacionado... Né? Mas aí teremos vários jogadores aí que pode... Tomar o amarelo... E não ser... Não poder jogar contra o Curitiba... Né? Então... Esse é o... É o pré-jogo aí, meus amigos... Né? A gente... Né? A gente tá aqui... Torcendo por São Paulo... Né? Acompanhando de todo jeito... Né? Por mais que o São Paulo... Tenha feito uma temporada ali... Muito abaixo... Né? Tá? O São Paulo chegou na final... Chegou na final do São Americano... Chegou sem final do Brasil... Chegou na final do Paulista... Né? Mas é muito pouco... Muito pouco... Pela grandeza do São Paulo... Né? Por tudo que o São Paulo... Já viveu... A... As glórias... Né? Os anos anteriores aí... As glórias que o São Paulo já viveu... As glórias que o torcedor já comemorou... Né? Isso é pouco... Isso é pouco... Né? Eu não vejo motivo... Pra gente comemorar a vice de Sul-Americana... Eu não vejo... Né? Pra mim foi... Foi um ano... É... Péssimo... Péssimo... Né? E eu... Eu assim vejo... Né? Eu respeito qualquer opinião... Ao contrário disso... Né? Mas pra mim... Eu que vi o São Paulo... Ser... Ser campeão... Ser campeão aí... Mundial... Três vezes... Né? Tricampeão brasileiro... Seguido... Que ninguém conseguiu até hoje... Repetir isso feito... Né? Eu não me contento com o vice da Sul-Americana... Vice paulista... Né? Perder... Sem final pra... Pra... Pra Flamengo na Copa Brasil... Né? Ah! A Flamengo é melhor... É melhor... E aí... Né? Vamos... Vamos todo ano... Ter que... Que... Que aguentar isso... Flamengo... É o melhor time do Brasil... E vamos... Né? E vamos... Né? É... Deixar pra lá... Né? Né? Se contentar com uma derrota... Assim... Né? Não... 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 Não me... Não me contento com isso... Tá? E respeito... Mais respeito... A opinião de todos vocês... Né? E... Né? Comenta aí o que vocês acham... Né? É bom a gente... Sempre estar dialogando... Né? Conversando sobre São Paulo... Né? Que a gente está aqui... Torcedor pra torcedor... Né? Dar voz a vocês também... Né? Pra vocês criticarem... Elogiarem... Quem vocês quiserem... Né? A gente está... Está deixando esse canal... Aberto mesmo... Pra vocês... Torcedor... Né? Que... Que é o que sustenta o São Paulo hoje em dia... Né? O torcedor de São Paulo... É o que sustenta... Né? A coluna... Que está segurando o São Paulo... Né? Nesses 10 anos aí... Né? Porque se não fosse a torcida... Eu acredito que o São Paulo... Já estaria... É... Num... Num... Num patamar aí... Muito abaixo... Né? Se não fosse a torcida do São Paulo... Já teria aí... Sido rebaixado... Né? Teria acontecido... Coisas péssimas... Né? Mas a torcida está ali... Né? Né? Firme... Firme e forte... Né? Então a torcida merece todo o nosso aplauso... Né? Né? Antes de terminar aqui... Eu quero mandar um abraço aqui... Né? Pra um... Pra um youtuber aqui que eu conheci... Né? O RR Tricolor... Né? Eu vou deixar o link dele na descrição... Né? Se vocês puderem seguir ele aí... Né? O... O cara... O cara é muito bom aí... Né? Eu quero mandar um abraço pra ele aí... Né? E... E... E siga... Né? Tem outros links aí... De outros canais aí... Né? Nossos parceiros aí... Né? E siga aí meus amigos... Né? Vamos lá Tricolor... Né? Nós somos o Clube da Fé... O Clube da Manhã... Da que cai em pé... Né? Vamos torcer... Né? Acima de tudo... É São Paulo... Né? Independente de quem esteja lá... Né? Quem seja presidente... Técnico e jogadores... Né? Acima de tudo é São Paulo... Gente... Vou ficando por aqui... Né? Agradeço mesmo... Né? A... A todos vocês... Né? Peça aí que deixe um like... Se inscreva no canal... Se você não for inscrito... E acione o sininho... Para receber as novas notificações... Tá? Agradeço... Beijo de coração... E até a próxima... Tchau! Tchau!